E aí galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o One Gameplays, mais uma vez E hoje meu parceiro, nós tá aqui com um jogaço Jogo do terror dos chaves, meu parceiro Vocês pediram um jogo de terror no canal, tô atendendo aí a pedidos em geral E parceiro, muito obrigado aí, chegamos a marca aí dos 230 mil inscritos Brigadão, e é isso mano, espero que vocês gostem da gameplay Valeu, vamos ouvir um pouco da história aí, e partiu, valeu Algumas coisas podem acontecer, e revelar o monstro Esse homem, cujo único objetivo era salvar seu filho de uma doença terminal Exigiu que todos que moravam em uma pacata vila, pagassem muito mais para continuarem morando Após não conseguir todo o dinheiro que precisava para o tratamento Seu filho não resistiu, e veio a falecer Em um ato desesperado de insanidade, ele mata todos os moradores da vila E se mata Eu me recordo de poucas coisas Mas espero nunca mais voltar lá Em um lugar estranho Parece que tem um papel aqui no meu bolso O que que é isso? Então galera, eu acho que... cadê? Temos que apertar o tab pra gente ver o desafio Achar maleta, achar bola quadrada, achar chapéu, achar vassoura, maleta de aluguéis e marreta Mano, são 1h25 da manhã e eu tô jogando essa merda Enfim, vamos ver o que que... Ó, aperto... Que isso? Ah, uma lanterninha show Acho que a bateria do lanterna não vai durar muito tempo Ó, dublar isso aqui é... Churro Spielberg, viado Bolado Vamos ver Então, basicamente é isso, galera A gente tem que achar O... Os utensílios aí do pessoal do Chaves, né? Vamos ver se a gente acha aí Ai, meu Deus Galera Eu não gosto de jogar jogo que você tem uma posição muito cagão, mano Eu não tenho muita coragem, não Mas vamos lá Opa, achei pilha Pilha é bom, pilha é bom É, tem isso também, né? A gente tem que tá indo rápido por causa da pilha E esse jogo não... Deixa eu ver Esse jogo não tem música Só fica isso tudo Que é o meu coração Ai, meu Deus Vamos lá Meu Deus Vamos aqui na casa do seu Madruga Seu Madruga é pica, viado Vamos lá Caralho A gente tem que achar o chapéu dele Deixa eu ver Esse aqui é o quarto da Chiquinha, né? Se eu não me engano Pegar aqui o... Duração, né? Tá ligado Vamos ver onde é que tá essa merda Meu Deus Ai, ai, ai Caralho Que jogo Filha da puta O que eu tô jogando isso de madrugada Eu também não sei Mas vamos lá, né? Opa, opa Ah, garoto Outro chapéu Porra Sou foda Ai, já pegamos o chapéu, galera Pegamos o chapéu Só falta o resto, parceiro Ahn, tem que dar a bisoiada aqui, né? Tem que dar o background Ai, meu Deus Ahn, filha da puta Meu Deus, cara Que jogo doente Fiquei nessa coisa de aflição Bom Vamos parcelar pra cá Vamos ver o que tem lá Deixa eu ver Tem nada aqui Porta tá trancada Porta tá trancada, viado Meu Deus Ahn, garoto Ahn, garoto Aqui é Sherlock Holmes Pegamos a chave Pá Vamos ver se tá por ali, né? Aí Eita, rapaz Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Hum Gente, desculpa Eu não tô falando muito Porque eu tô Eu tô nervoso Eu nunca joguei jogo Jogo assim, mano Ahn, caralho Filha da puta Meu Deus, cara Caralho Despegador a céu aqui, viado Kiko, filha da puta Meu Deus, mané Caralho Qual é, mané? Tá na busca da bola quadrada Desse maluco aí Tá difícil, cara Já andei essa casa toda Lantana tá quase apagando, viado Eu não achei essa merda Vou dar a última olhada aqui E já era, parceiro Deixa eu ver Não tá por aqui Cadê, viado Ah, porra Sou foda Achei, viado Achei É nóis Agora a gente tem que pegar Bagulho da Como é que é o nome? A vassoura da bruxa A maleta de aluguéis E a maleta biônica, meu parceiro Então Daqui Deixa eu ver Tem mais nada aqui Daqui Não, vai pra casa da bruxa Agora fudeu, viado Qual é, mané? Já tô me preparando psicologicamente Não, vai entrar na casa do capeta, viado Fudeu Ai, meu Deus Sou eu não Sou eu não, parceiro É outro gato Caralho, viado Eu tô muito nervoso, moleque Na moral Que jogo doente, cara Pegado Ah, não, não Não sei se eu Caralho, sem madruga, viado Pica Gostei, sem madruga Vamos lá Mano, nós temos que achar A vassoura dessa filha da puta Vou tomar um sustão, olha Cadê? Ai Caralho Filha da puta Meu Deus, cara Caralho Cadê a vassoura dessa mulher, viado? A bateria tá acabando Meu Deus do céu Ai Caralho Não quero tomar outro susto Opa, achei GG, viado GG Meu Deus do céu Ai Caralho Tem mais alguma coisa aqui Pegadora é seu, né? Nunca se sabe, né, parceiro Então, galera Eu tava perdidaço aqui Eu descobri que tem como mover os objetos Que o jogo não ensina, né? Mas, enfim Nós vai ter que passar isso aqui Pra ir lá pro outro lado da vila Ir lá, meu parceiro Lá, sei lá A gente tem que encontrar A maleta de aluguéis E a coisa biônica Pra passar de fase, né? Vamos ver se a gente consegue Ó Deixa eu pra lá Você vai pra cá Você Vai pra Você Você Ué Você Você não sai? Tá, enfim Ah, meu Deus É um corredor Não, não É um corredor, não Meu Deus do céu Ai, 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 ai Opa Meu Deus Eu voltei pra trás Sozinho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ave Maria José Ave Maria Ave Maria Ave Maria Meu Deus Meu Deus Eu tô ganhando Ai, ai, ai Ave Maria Ai, socorro Querido os pais Eu não podo 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 Eu não podo